Música E a própria palanca, o Tiago Veloso Música Me aproximou Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí. Vem com tudo. Minha nossa! Minha nossa. Que que é isso, meu amigo? O Roger veio com sangue nos olhos agora pra cima do Thiago. Tanto que o árbitro, o alemãozinho, parou o combate e abriu o contagem. Vem de novo. O forte do Roger aí são os cruzados que ele... que ele aplica sobre o Thiago. Olha lá, entrou mais um. Minha nossa! É advertido pelo árbitro agora pra não bater com a parte de trás da mão. Hum... Rapaz do céu, mas esse... Essa luta... Olha, meu Deus do céu! Que que é isso? Minha nossa! Entrou mais um cruzadaço. E tá aí, meus amigos. É fim de luta! Vitória de Roger Breno. Sensacional! Lindo nocaute técnico. do Código Vermelho. Roger Breno! Do Código Vermelho.